Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, hoje aí trazendo pra vocês Um deck de fornalha É isso daí, um deck Utilizando uma carta, a carta da fornalha Como principal Carta desse deck, cara Olha que loucura, agora imagina o que acontece Quando você junta fornalha, torre inferno E deixa um cara nervoso É isso daí, nós vamos ver agora aí Nesse replay com o Meliodas Participando, o Meliodas me falou Cara, eu tenho um replay aqui que o cara me deixou Retardado de nervoso, cara O Meliodas é um dos caras que mais sabe jogar ali no meu clã Ganha torneio atrás de torneio O moleque manja bem mesmo E ele foi totalmente Envolvido nessa zoeira desse cara E aí não deu pra conseguir reverter Dá uma olhada aqui, ó Esse maluco aqui, ó Pat, Mickey e Mac Contra o Meliodas E você vai ver que ele sempre vai colocar Um combo que se chama Torre inferno e fornalha, rapaziada Então, você vai ver que a carta principal dele É a fornalha E ele protege a fornalha Com Torre inferno E com os próprios Espíritos de fogo que saem da fornalha É muito engraçado, cara E dá resultado Pelo menos ele me mostrou E eu falei Cara, que absurdo que esse cara fez, cara Que loucura A fornalha Ela é muito complicada Quando você bota mais de uma dela na tela Vira um tremendo desespero Pra quem tá defendendo, cara Porque são muitos espíritos de fogo Se ele combar com algumas outras cartas Como ele tá fazendo ali com princesa É... Os guardas Ele consegue chegar na torre adversária Com esses espíritos de fogo E tiram muito da torre do cara É muito engraçado, cara Nesse momento aqui ele tá com duas fornalhas E tá com um coletor de elixir também Então, cara Tá tudo dando certo Ele já tirou muito da torre da direita do Meliodas Ó lá Sempre vindo quatro espíritos de fogo A torre vai conseguir destruir uma E os outros três espíritos de fogo vão dar dano nela E, cara Tira tipo 500 600 De uma vez só Então, cara Você vai ver que, olha Essa torre da direita é praticamente caída já Já tá praticamente no chão E do outro lado Meliodas tentou dessa vez Contra-atacar com um gigante Mago de gelo Guardas E, cara Continua caindo Pros espíritos de fogo Inclusive já caiu Você viu ali, ó Já foi uma torre pro saco Espírito de fogo ali continuando Ele colocou agora um torre inferno Ali no meio Pra poder proteger ali as torres de As fornalhas, na verdade Tá com dois coletores de lixir E olha que doideira, cara Tá conseguindo começar a tirar dano da outra torre também E aí O Meliodas fica meio complicado Fala Pô, o que eu vou fazer, cara Não tô conseguindo chegar lá Porque os espíritos de fogo E a torre inferno me destroem No contra-ataque Ele tá vindo com espíritos de fogo Como é que eu me protejo? Cara Princesa seria a melhor solução? Mas uma hora não dá Porque a princesa vai avançar Cara É muito complicado essa situação E você vai ver ali, ó O Meliodas várias vezes Tenta pensar o que fazer E não consegue saber ali Qual a melhor forma de se defender Se atacar Se só se defender Não Gera uma confusão Na cabeça de quem tá Atacando esse maluco, cara Eu vou testar um desse daí Em um momento também Vou tentar testar num torneio Pra ver se fica legal Deixar todo mundo meio revoltado Imagina que da hora, cara Olha lá A torre inferno Agora ele tá com duas torres inferno Três coletores de lixir Dois Duas fornalhas Cara É uma destruição total Colocou mais uma fornalha E a torre da esquerda Tá começando a cair também Olha que loucura Só não vai cair Porque vai acabar o tempo Mas se tivesse mais um minuto aí Cairia também, rapaziada Realmente Ele deu um nó Ali No Meliodas Foi muito engraçado Mas é isso daí, rapaziada Esse é o deck troll De fornalha Pra vocês Ficarem ligeiros Então é isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já mete o like aqui embaixo, rapaziada E se você é novo no canal Não me venham com papagaiadas Se inscreve agora É nóis Fui TURN DOWN FOR WHAT? 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 TURN DOWN FOR WHAT?